Mataram um caboclo esses tempos atrás, agora, madrugada de ontem, na Praça Dom Bosco, ali na cidade de Lins, a Praça Dom Bosco é no centro de Lins, morador de rua, ele foi assassinado e a polícia já sabe quem tá dentro do corró ou não, Fernandão? Tá sim, Rodrigo Moterani, uma atuação exemplar da Guarda Civil Metropolitana da cidade de Lins. Olha como é importante e como é bacana quando uma cidade tem um instrumento como esse, viu? O pessoal da Guarda Civil Metropolitana chegou ali na praça por volta das 3 horas e 30 minutos e lá eles viram este homem, o Adriano Ortiz, 51 anos de idade. Ferimentos no braço, ferimentos na cabeça, principalmente atrás da orelha, sangrando bastante. Essa região é uma região muito vascularizada, né, Rodrigo? Qualquer quartinho sangra bastante, mas ele estava muito ferido nessa região. Também ferimentos da região do olho. A GCM começou a fazer o patrulhamento e descobriu, Rodrigo, que dias antes ele tinha tido uma discussão, a vítima, o Adriano, tinha tido uma discussão muito feia com uma outra pessoa, inclusive, chegaram até a vias de fato. A polícia, perdão, a GCM, começou a fazer o patrulhamento e encontrou essa pessoa perto do cemitério. Ele tentou fugir, esboçou reação, foi para cima dos guardas civis metropolitanos, tanto que os guardas sacaram de um taser, aquela arma não letal, que dá um choque na pessoa, Rodrigo. O choque é muito violento e a pessoa não tem outra reação. Ele caiu e os policiais, os guardas civis, então, fizeram ali a contenção dele. Ele foi levado para a delegacia, lá ele confessou o crime, Rodrigo. Disse que tinha tido uma discussão muito grande com o Adriano Antiz, que estava com muita raiva dele, e que no dia dos fatos pegou um paralelepípedo e lançou contra a cabeça do Adriano, que estava dormindo. Ele acabou sendo preso por homicídio qualificado. Rodrigo, já está atrás das grades, graças à atuação da Guarda Civil Metropolitana de Lins. Atuação exemplar, diga-se de passagem.